Respeita, deputado! Vai ficar reclamando? Seu piado! Seu piado! Seu puro! Seu puro! Facada é teu cu, seu piado! Olha o decoro parlamentar, lembra o que ele tá falando aqui? Facada feia que não teve sangue! Tu tá maluco! Vocês tentarão matar meu pai? Ele tá me tirando sério! Prazer, meu presidente, tu sou filha da puta! Tá bom não, irmão! Tá bom não! Te enfio a mão na cara perto do mandado! Perco o mandado, mas com dignidade, quando o parceiro não tem! Sou filha da puta!